Estou aqui agora chamando o Uber, eu acho que ele já deve estar chegando por aí o Uber viu? Vem Uber! Eu acho que ele está chegando aqui. Uber? Opa! É nóis, bora! Então onde amigão? Pode ser lá pro Mirizola. Mirizola? Vou colocar aqui o... Vai cair! Não vai cair não, vambora! Que aí ele é trabalho! Bravo! Vamos! Bora! Pode trocar o que a gente vai voltar. E... E... E...